Ele é de poucas palavras, bota medo em quem não tem medo, se mete com ele pra ver, e tem talento pra fazer o que precisa ser feito. Eu não me assusto, cara. Super Combo, Liam Neeson, com seis filmes, domingo, dia 24, a partir das 5 para as 2 da tarde, no Telecine Pipoca.